A força sombria por detrás do narcisista. Antes de tudo pedimos que faça sua inscrição neste canal e agradecemos profundamente pela sua companhia. Somente assim reflexão e luz poderá contribuir cada vez mais como instrumento de alerta e conscientização das pessoas. Neste vídeo vamos falar sobre este lado negro do narcisista. Sua capacidade de maquiar e obscurecer a integridade dos fatos. Sua habilidade em distorcer a realidade e a sua incrível facilidade em criar um imaginário no qual o narcisista acredita e quer que todos também passem a acreditar. Mas este imaginário é totalmente composto de pensamentos sombrios e perigosos. Irreais e impertinentes. O narcisista vive a margem da psicopatia e um passo da total loucura. Travestidos de pessoas normais escondem um íntimo de maldade e destruição. Iniciar um relacionamento com um narcisista é comprar o passaporte para o inferno sem a passagem de volta. Por detrás desta personalidade macabra o narcisista estará sempre pronto para agir na contramão de tudo que seja ligado ao bem. O narcisista demonstrará um forte traço de desobrigação moral. Uma crença por excesso de merecimento totalmente desproporcional às suas atitudes e voltadas unicamente aos interesses próprio. A arrogância do narcisista não irá deixar que exista um relacionamento verdadeiro e não permitirá que aconteça o amor em sua plenitude. Nas palavras do narcisista não haverá confiabilidade e comprometimento de fato. Na grande maioria das vezes o narcisista diz uma coisa planejando que aconteça a outra. Esta relação com o narcisista envolve engano, falta de empatia e uma exploração deliberada da sua confiança. Acabará sendo prejudicial à vítima que investiu confiança bem intencionada, mas completamente equivocada. O narcisista não consegue e não tem a mínima capacidade de corresponder a um investimento emocional. O narcisista nunca dará nada ou terá qualquer raciocínio dado por certo e definitivo. É natural dele ou dela criar várias situações de uma única vez para te confundir e te deixar incapaz de entendimento. Ele vai criar uma agenda conturbada na qual você dificilmente conseguirá se inserir e se dar bem. O narcisista vai manipular emoções e provocar o surgimento de brigas e atritos com constância, mas não vai se sentir obrigado a ajudar a resolver qualquer questão neste sentido. Poderá fazer triangulação com frequência, comparando você a outras pessoas. Como por exemplo, vai te dizer, minha ex ou meu ex não fazia essas coisas que você faz. Poderá ainda dizer, esta sua roupa não combina nada com você. Meu primo ou minha prima é que sabe se vestir muito bem. Serão várias comparações somente para te diminuir e colocar você numa condição de inferioridade e insegurança da sua personalidade e de suas capacidades. E assim sem perceber você poderá entrar num esforço exaustivo para melhorar seus conceitos. Mas tudo será em vão, pois a cada dia o narcisista apontará um novo defeito em você e surgirá com uma nova comparação. Usará frases como, você é muito sensível, ou você é muito duro, ou vai dizer ainda, você está me interpretando mal. O narcisista fará qualquer coisa para tentar encobrir o julgamento dos outros. No início do relacionamento o narcisista vai colocar você acima de tudo como sendo de uma importância única. Mostrar a admiração por você e por tudo que você faz. Até vai querer imitar algumas coisas suas. Tipo querer aprender a tocar um instrumento musical que você toque. Se você pensa ser elogios pelo que você faz se enganou. Trata-se de inveja. O narcisista detesta que as outras pessoas tenham habilidades ou qualquer conhecimento dos quais ele não domina. Com o passar do tempo será provável que você até abandone também estas suas virtudes. O narcisista é um aniquilador de ideias e uma pessoa insensível ao extremo. Ele ou ela irá plantar expectativas em você para que ele próprio possa negar a concretização e arrancá-las em seguida. Somente para curtir a sua frustração. Será tanta negação e tanta falta de coerência que não terá como você não passar a reclamar. E será justamente isso que o narcisista quer que aconteça. Ver você lamentando, reclamando e cobrando. E a partir daí te rotular de pessoa chata. Que vive reclamando o tempo todo. O narcisista cria a causa. Vai forçar o surgimento de crises e por fim acaba desfrutando dos seus resultados como fonte de suprimento. Mas estará sempre ausente da responsabilidade. O narcisista ou a narcisista será péssimo em cumprir o que combinou com você. Como horários e compromissos e vai querer que você veja com naturalidade tudo o que ele faz. Por mais descabidas e estranhas que sejam essas atitudes. O relacionamento com o narcisista acaba se tornando uma competição e nunca uma vivência com reciprocidade. Quanto mais tempo durar a relação menos você entenderá esta pessoa e mais distante de você o narcisista vai ficar. Não terá nunca como manter um vínculo por completo. Ficará sempre a sensação de que falta algo. De que alguma coisa está errada. Uma espécie de anunciação pois a forma sombria do narcisista levará a vítima ao total desespero num ciclo de intenso desprezo e desvalorização. Este é o narcisista. Um ser sombrio e imprevisível. Obrigado mais uma vez por assistir. Curta o vídeo e compartilhe. Reflexão em luz sempre com você. Curta o vídeo e compartilhe. Curta o vídeo e compartilhe.